E aí família, tudo bem convosco? Comigo, tudo bem? Monsambicano no YouTube e comigo, maior família, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Neste episódio eu vou trazer aqui para esses 5 motivos para você pensar em comprar um Mazda CX-5. Hoje eu vou lhe ajudar a trazer motivos para você pensar naquele carro. É um carro realmente muito incrível. Vamos aqui começar em 5º lugar com o design do carro. O carro é muito bonito. Mazda é uma marca japonesa, mas naquele carro não tem linha alguma japonesa, não tem linha alguma asiática. Aquele carro foi feito exatamente para o público europeu, um público que escolhe demais em termos de design de carro. É um carro muito, mas muito bem conseguido em termos de linhas. Ele tem linhas e tem proporções muito, mas muito inteligentes. É um carro que é muito bonito. De qualquer ângulo que a gente for ver aquele carro, a gente vai encontrar alguma beleza naquele carro. Em 4º lugar, espaço interno. É um carro bem largo e de certa forma é um bocado comprido. Então há muito bom aproveitamento de espaço interno. Ele leva 5 pessoas e pode levar realmente 5 pessoas. Aquele carro é muito largo. Mesmo lá atrás podemos colocar 3 pessoas que vão viajar com muito espaço. Porta-malas por ser um SUV. Então tem um porta-malas gigante. Dá para levar coisas da sua família. Dá para fazer viagens incríveis. Que espaço não vai lhe faltar naquele carro. Em 3º lugar, vou vos falar sobre equipamentos de conforto. É um carro que tem muitos equipamentos. Vamos começar com luzes automáticas. Limpador do para-brisa também automático. Chave por presença. Ok? Bancos aquecidos e elétricos. Ok? Ar-condicionado digital de 2 zonas. Câmera de ré. O que a gente consegue ter uma boa confiabilidade em manobras para trás. Espelho interno fotocrômico. Significa que ele vai escurecer sempre que alguém com os máximos lá atrás estiverem a encandear-nos. Espelhos rebatíveis. São espelhos também elétricos. Ok? Temos memória para o banco do motorista. Ok? Em 2º lugar, nós vamos falar aqui sobre uma coisa que eu considero muito importante que é segurança. Este carro tem muita segurança a bordo. Para além do que nós já estamos habituados, que são aí suspensões independentes nos dois eixos, freio a discos ventilados nos dois eixos, aquele carro acrescenta controle de tração e de estabilidade, acrescenta auxiliar de partida e rampa, acrescenta detectores de ponto cego. Tem uma luz ali no retrovisor que vai nos informar sempre que tiver algum obstáculo numa região atrás de nós, que com os espelhos jamais a gente conseguiria ver aquele tipo de situação. Eu acredito que seja um mecanismo de segurança muito relevante. Tração às 4 rodas sob demanda. Significa que o carro tem 4 rodas tracionadas. Significa também que em pisos de muita baixa aderência, será um carro mais seguro da gente trafegar com a nossa família. Apoio de cabeça, cinto 3 pontos, ancoragem isofixa, então este carro está totalmente recheado de tecnologia. Piloto automático adaptativo com frenagem autônoma de emergência. O carro detectou em velocidades baixas um obstáculo à frente. Vai nos avisar se a gente não fizer nada, o carro vai frear automaticamente. Piloto automático adaptativo, a gente selecionou 100 km por hora. Tem um carro ali à frente, ele vai reduzir justamente para não bater naquele carro. Se o carro estiver ali à frente, aumentar a sua velocidade ou sair do campo, ok? De obstáculo do nosso Mazda 6x5, ele vai voltar para os 100 km por hora que já foi pré-estabelecido. Em estradas com linhas bem tracejadas, ok? Ele consegue fazer pequenas curvas. Atenção, não é um carro autônomo, que temos que sempre estar ali, temos que sempre conduzir o nosso carro. Mas ele vai conseguir fazer pequenas alterações de direção no seu Mazda 6x5, ok? Estamos entendidos? Em primeiro lugar, vem uma coisa que eu acho que é a cereja de bolo deste carro. Consumos mecânica. Ele é animado por um motor 2.2 turbo diesel com cerca de 175 cv para 420 Nm de torque. É acoplado a uma caixa automática de 6 velocidades. Aquele motor é muito eficiente. Na cidade, contem com consumos como 10.5 na estrada, acima de 15.5 km por litro. Então, é um carro muito econômico. Ele é o único da sua categoria animado por motor diesel, C-V, gasolina, RAV4, gasolina, X-Trail e gasolina. Até X-Trail ainda pode ser um pouco mais parelho a ele, porque tem uma versão diesel, mas é uma versão que vocês nunca vão encontrar. É muito difícil de encontrar. Então, mas ao nível do que nós temos disponível hoje em dia em Moçambique para comprar, ele é um dos poucos carros SUVs médios a diesel. Excluindo Mercedes, BMW, esses carros não concorrem com esses carros, são carros de segmentos superiores. Mas estes carros mais comuns que a gente tem no nosso mercado, ele consegue ser o carro que tenha mais tecnologia embarcada. Então, é um carro que realmente oferece muito para o que necessariamente é cobrado. É verdade que ainda está um bocado salgado o preço deste carro, mas imagina, estamos já falando de um carro 2012, 2013, 2014, mais ou menos. Mas que tem tecnologia que muitos carros zero quilômetros hoje em dia ainda não tem. Então, pensa no Mazda CX-5. É um bom carro. A manutenção deste carro pode ser um bocadinho mais difícil, porque é um carro que ainda está checando a nossa realidade. Mas temos a gente que mexe com estes carros. Então, dependendo do seu poder aquisitivo, pode ser sim uma boa ideia comprar um carro como este para si e para a sua família, ok? Estamos juntos, irmãos. Aquele abraço.